Saudade do seu sorriso, saudade do seu beijo Do seu sorriso, do seu beijo Fica mais um pouco aqui Quando cê vai embora, leva um pouco de mim Me faz um cafuné e a gente dorme juntinho Gosto do seu sorriso e do seu beijinho Fica mais um pouco aqui Quando cê vai embora, leva um pouco de mim Me faz um cafuné e a gente dorme juntinho Gosto do seu sorriso e do seu beijinho A vontade do seu carinho já tá na minha mente Levou meu coração e nem viu O desejo do seu beijo que chega arrepia Bateu e o coração sentiu Queria estar aí pertinho Sua mão na minha nuca Sua pele na minha pele Minha boca na sua Mas tá difícil o rolê E eu vou ter que esperar O entre nós eu e você Quando eu vou te encontrar Saudade do seu beijo, saudade do seu cheiro Saudades de você Saudade do seu beijo, saudade do seu cheiro Saudades de você Fica mais um pouco aqui Quando cê vai embora leva um pouco de mim Me faz um cafuné e a gente dorme juntinho Gosto do seu sorriso e do seu beijinho Fica mais um pouco aqui Quando cê vai embora leva um pouco de mim Me faz um cafuné e a gente dorme juntinho Gosto do seu beijo, gosto do seu beijinho Fica mais um pouco aqui Quando cê vai embora e a gente dorme juntinho Quando cê vai embora leva um pouco de mim Saudade do seu beijo, saudade do seu cheiro Saudades de você Gosto do seu beijo, saudade do seu beijo, saudade do seu beijo E aí E aí